No encontro da Avenida Pirâmide com a Buenos Aires, no Jardim Novo Mundo, funciona uma rotatória que não está sinalizada. Para piorar, tem tanto buraco que obriga o motorista a frear em cima. A chance de acidente aqui é muito grande. Mais à frente, na estrada B, mais buracos. E na rua Escoda, outros bem fundos. Foi nesta rua que o Renato teve um prejuízo grande por ter passado no buraco. Eu vim na avenida, quando eu vi, eu estava dentro do buraco, estourei o meu pneu do veículo e causei danos também na suspensão do veículo. Nesta esquina da rua Escoda, os buracos atrapalham o fluxo de carros, motos, caminhões. Quem passa por lá reclama. Muito buraco e sem iluminação, em qualquer momento um acidente grave. Buraco pequeno, buraco grande, em todo lugar que você vai tem buraco. Cruzamento da avenida Hamburgo com a rua Escoda. Muita movimentação de caminhões. A gente percebe que aqui nesta rua tem uma movimentação muito grande de caminhoneiros que passam porque aqui é rota da base de combustível, então passam muitos caminhões por aqui. E além do tráfego normal de motoristas, em moto, carros. E olha a situação que está no cruzamento dessas duas ruas. Tem buraco de todos os lados. E buracos grandes, fundos. De forma que quem está vindo aqui pela rua Escoda tem que parar para poder conseguir passar. E muitas vezes causa até um congestionamento aqui. Um embrólho entre os carros, caminhões que tentam passar, mas precisam parar para poder conseguir atravessar essa parte de buracos. Ali é a rua Hamburgo, essa rua em que os carros estão vindo. E realmente, para poder conseguir passar por aqui, é desviando dos buracos ou caindo neles. Até quem está de caminhonete tem dificuldade de passar. Você viu o buraco ali? Menina do céu, como é que a gente faz com o trem dele, né? O buraco que o Antônio se referiu é esse, que mais parece uma cratera. Carros conseguem passar ali pela lateral, mas aqueles maiores não tem jeito. Acabam deixando até a marca aqui no asfalto. Essas marcas são de carros com carroceria, que ao descer aqui de uma vez, acaba batendo a carroceria no asfalto. É um buracão bem no meio da avenida Monlevarde, aqui no Jardim Novo Mundo. Nesta quarta-feira, a operação Tapa Buracos da Prefeitura de Goiânia estava na Vila Abajá. A cada dia, 14 bairros são contemplados para receber a restauração no asfalto. O secretário de infraestrutura acompanhou o trabalho e explicou sobre a forma mais eficaz de tapar o buraco. É preciso um período de estiagem, para que o material dure mais no asfalto. Essa estiagem tem favorecido muito o nosso trabalho, uma vez que em período chuvoso, a gente tem dois problemas. Você tem que retirar a água, tem que esperar um pequeno tempo para dar uma secada, para poder colocar o material. O período de estiagem favorece muito, porque o material já está totalmente seco, evidente. E a colocação da massa fica com muito mais segurança, muito mais aplicabilidade em termos de qualidade. Em relação ao buracão que mostramos, a secretaria disse que ele foi formado por um reparo na rede pluvial. A primeira etapa ali é restaurar a base, colocando mais terra para nivelar o trecho. E só depois recapiar. O serviço será feito em breve, garantiu o secretário. A CEINFRA mapeou o Jardim Novo Mundo na semana passada. E o bairro está entre as prioridades da pasta. Com esse tempo, dessa forma, Deus permitindo que continue, rapidamente a gente vai resolver todos esses problemas aqui na cidade.